E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal Magames Brasil, aqui quem fala é o careca e voltamos para a série Sobemolestia, não sei não, faz muito tempo que eu não jogo FIFA, muito tempo assim, uma semana mais ou menos, pra mim já é bastante tempo, então vamos lá, o nosso primeiro jogo depois de um tempão, vamos ver se a gente ainda sabe jogar, se a gente ainda tá na manha de jogar isso aqui, eu tava jogando um campeonato, aqueles campeonatinhos online, e criei um time da França pra jogar, mas é muito difícil você achar alguém pra jogar só com o time da França, a galera não costuma jogar muito campeonato, prefere jogar as divisões mesmo, então como complicou um pouco, eu não pude fazer uma série, um vídeo sobre o campeonato, porque tinha que ficar muito tempo esperando, tinha vezes que não dava pra jogar e tal, mas vamos lá, um timaço do cara, zaga, muito difícil de passar, Lucas numa ponta ali, Olavesi na outra, Lacazette e Cavani, então é bem difícil mesmo, principalmente a zaga do cara, que é muito boa, o goleiro que imita muitas vezes, só quando joga contra a gente, quando é conosco nada acontece. Mas bora lá, garotos V Natal, garotos 5 Natal, sei lá, mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Não, 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 deixa coitado, não, 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 ai, fodeu. Na trave, cara. Moutinho na trave, malandro. Olha, eu tô falando, a zaga do cara é muito boa, velho. Tá sobrando o ombro pra topar. Bateu. Ah, não. Ai, 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 Dieguito, não dá dessas, malandrão. Por que matou no peito, fera? Por que matou no peito, fera? Bateu. Bateu, daí. Fez o lançamento, lindo lançamento, moleque. Bateu. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu, que golaço. Que golaço, moleque. Diego Costa. Que lindo corte. Deixou quem que tava ali marcando? Não vi, não. Deixou o cara pensando ali. E meteu de esquerda mesmo. O goleirão não pegou. Chora, Matuidi. Acho que era o Maxwell que tava ali. E bateu de esquerda mesmo. Puta, o cara é foda, velho. O cara é foda. 1x0, Diego Costa. Lindo, correu de Maria. Vamos, vamos. Opa! Aí é pênalti. Aí é pênalti. E é Van Persky que vai pra bola. E é Van Persky que vai pra bola. Não deu certo no verdinho. Mas tá lá dentro. Dá sambadinha. É isso aí, meu querido. É o pagode do Van Persky. Tá lá dentro. 2x0, Robin Van Persky. Lindo. Passou o Van Persky passando. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah! Caiu na direita. Fim de primeiro tempo. 2x0. Só deu a gente praticamente aí, ó. Sete finalizações. Seis corretas. 56% de posse de bola. Precisão tanto na finalização quanto no passe. Muito bons. Olha no meio. Olha no meio. Linda. Tirou lindamente. Agora tira a bola dele. Isso. Olha o contra-ataque agora. O contra-ataque agora é nosso. O contra-ataque agora é nosso. Vamos, Van Persky. Vamos, Van Persky. Down! O que é isso, fera? Bateu. Nossa. Nossa. O que o Diego Costa está fazendo com essa zaga, velho? Bodyfight nos caras. E olha, no cantinho. Meu Deus. Diego Costa. Que coisa maravilhinda, hein? O cara adora uma corrida, hein? Nossa. Aí a caixa. Que dó, velho. Seria um golaço, mano. Vamos lá. Di Maria. Na cabeça do Mangalá. Ah. Opa. Que bobeira que eu dei, hein? Lindo. Não, não, não. Ah. Caramba, velho. Não, vai precisar repetir isso aqui até o fim. Opa. Opa. Deu uma paradinha, adinha, adinha, adinha. Que golaço, velho. Nossa. Bateu de esquerda lá no cantinho. Olha, no contrapé do goleirão, hein? Ah, olha o Royce. Cara, eu não entendo. Eu não sei o que acontece com o Royce, velho. Que ele está com toda a química. Está 100%. Tudo, todo mundo. E eu não consigo jogar com o cara, velho. Eu sei que ele é bom. Já joguei com ele outras vezes. Mas... Ele não está vingando para mim aqui. Ele não domina a bola. Vocês viram aí esse lance, né? Vai tocar onde? Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Aí, vai deixar. Beleza. 90 minutos. É isso que acontece. Não tem por onde fugir. FIFA é FIFA. E sempre será. 4x2 aos 90 minutos. O cara correu. Ninguém conseguiu marcar. Mas ainda dá tempo de ganhar o jogo. Porque 90 minutos é nóis. Fim de jogo. 4x2. Conseguimos ganhar aí. Com uma certa facilidade, na verdade. O cara só corria. Quer dizer, só tentava correr. A única dificuldade que eu estou tendo aqui é com o Royce, cara. Na verdade, com o Royce e até com o Schweinsteiger. Eu não sei o que acontece. Eu não consigo marcar gol com o Royce. Eu não consigo posicionar o Schweinsteiger corretamente. Olha aí. 9.9 a nota do Diego Costa. 9.8 do Van Persie. Foram 3 do Diego Costa. 1 do Van Persie. 3 assistências do Van Persie. Se a gente olhar aqui. As finalizações corretas. O Royce finalizou uma vez. E não foi correto. O Schweinsteiger nenhuma. Os passes do Royce, ele acertou todos. O Schweinsteiger quase todos. Os dribles também está bem parecido. As divididas ganhas. O Schweinsteiger conseguiu roubar todas as bolas. Até aí tudo bem. Só que o posicionamento dos caras. Foram 13 finalizações contra 4. 88% de precisão de passe. E 84% de finalização. Difícil sair assim, hein? Uma vitória. E uma derrota. Que foi a primeira no episódio anterior. Mas voltando a falar um pouco sobre o Royce e o Schweinsteiger. Eu não estou conseguindo jogar com o Royce. Eu não sei o que acontece. Parece que ele não está funcionando para mim mais. Não sei. Não consigo jogar com ele. Ele não aparece para as jogadas. E não está dando certo. Vou mostrar para vocês aí. Eu fiz uma mudança no nosso time. Nesse time um pouco mais fraco aí. Eu mudei primeiramente a formação. E peguei o Cabela também. Então eu tirei o Ozio. Puxei o Oscar um pouco mais para trás. E coloquei o Cahill também na zaga. Eu acho que ele até estava já no episódio anterior. Um time muito forte. Eu acho que o Royce de ponta esquerda. Ele rende mais. Mais próximo do gol. Eu acho que é por isso que eu não estou conseguindo muito bem. Assim não conseguindo muito me dar bem com ele. E o Schweinsteiger eu acho que de meio campo também. Um pouco mais próximo do gol. Ele se dá melhor. Acho que são por esses dois motivos que eu não estou conseguindo fazer muita coisa. Vamos lá. Hoje é de um grande... O que que é isso, cara? Opa! Ah, e foi penalti, rapaz. Olha a diferença de jogada, velho. A gente vai no passe, o cara mete um lançamento e a zaga inteira cai no chão, velho. Eu fico impressionado com isso. Depois que o Van Persia saiu desse time, eu acho que eu não bati mais penalti, hein? Quem que é? É o Baines mesmo. Vamos bater lá no cantinho que o cara mandou, então. Caiu, rapaz. Caiu até. Nossa! Não pediu ali? Pediu, então tá lá. Ali no cantinho. Pega? Chupa aí, palhaço. Acho que é o Weidenfeller que tá no gol do cara ali. É, meu Deus do céu. É só isso que esse cara faz, velho. Ah, não! Ah! O que que é isso? O que que é isso? Olha a bola que sobra pro cara, fera. Meu Deus, gente. Meu Deus. Fim de primeiro tempo. As precisões da finalização, nossa, foram bem maiores. Vamos lá. Começou a lagar. De repente... É óbvio que eu não vou cobrar falta nesse lag, né? Caiu a conexão, ou o cara desconectou, ou não sei o que aconteceu. E eu quero saber quem vai ganhar isso aí. Provavelmente ninguém, né? Exatamente. Não contou vitória. Só contou contrato. Como sempre. EA Sports sendo EA Sports. Canal My Games Brasil apresenta... O Chorão em mais uma partida de FIFA. Encontramos, galera, a Fischerman BR. Eu acho que eu já joguei alguma vez com esse cara. Ele vem no 4-3-3, 84 de classificação. Acho que é time alemão, pelo jeito. Exato. Nossa senhora. Meu Deus do céu, cara. Olha essa correria. O cara tem enquadrado o Reus, o Miller, Vidal, Filipe Lann, De Rossi, Bernat, Boateng, Chiellini e acho que Cáceres. Se eu não me engano. Vamos lá. Locomotivos FC. O cara tá jogando no contra-ataque. Dá pra ver daqui. Porque o time dele tá inteiro. Olha, não tem ninguém do time dele aqui pra frente da marca da área. Ó, é isso que ele... Ô, louco, velho. O que que é? Meu Deus, olha o meu time, cara. Bateu. Ai, não. Chupa. Tá lá dentro. Que golaço, mano. Que golaço cagado. Meu Deus do céu. Diego Costa, ele não tava se posicionando em nenhum, cara. Em nenhum ele fazia alguma coisa. Mas daí abriu o Van Persie, chutou, sobrou e de cabeça. O cara é muito bom também pelos 88, acho que, de físico dele. Um gol meio cagado, mas gol cagado também é gol, né? A gente já aprende isso jogando no FIFA. Bateu de Maria. O cara não entrou de dó essa bola. Tira, cortou a bola. Tira, cortou a bola. Nossa, olha os câmeras ali. Eu vou mostrar pra vocês depois os câmeras. Tá lá dentro. 45 minutos e o cara manda a gente ficar calmo ainda. Fim de jogo. Estamos melhor que o cara. Com mais posse de bola, mais finalização. Precisão maior também. O cara tá com uma precisão no passe maior. Lindo toque. Vai que agora a gente ganha no corpo. Nossa, nossa, nossa. O que você falou? O que você falou? Meu Deus do céu. Se é o Royce ali, sei lá, o Van Persie ia perder no corpo com toda a certeza, cara. Com toda a certeza. Um lindo lançamento do Van Persie. Que dominou. Ih, foi e pegou. O que foi pegar ali no chão? Opa, caiu o Clips aqui. Que isso, moleque. Opa, foi pegar um Clips ali. Você precisa ver três vezes esse golzinho de merda. O cara ficou bravo, mano. Ele viu também, todas as vezes. Viu todas as vezes. E ficou bravo comigo porque eu vi todas as vezes. Quero todo mundo indo em direção do goleiro. Vamos lá, vamos lá. De cabeça. Vamos entrar, vamos entrar alguém. Vamos entrar alguém. Chuta, chuta. Tá lá dentro. Manda ficar quieto. Ele vai falar alguma coisa. O que você é, Babá? Olha aí, o que você tá jogando melhor? Um monte de bate e rebate, a bola voltando. E bate, o zagueiro entrega. Porque o jogo quer. Olha quantas vezes eu fui lá no teu ataque, que era pra estar sendo goleado, Babá. Mandando cala a boca, porque eu falei, que tá jogando muito, por acaso, né? Trouxe. O golzinho ridículo, a vaga entregando a bola. Não joga porra nenhuma. Fusão. Fusão. Mandando cala a boca. Trouxe, é besta. Era pra estar tomando uma goleada, seu ataque. Fica bravo não, rapaz. Fica bravo não. Isso é só um jogo. Isso é só um jogo. Não fica nervoso. Não tem jogada, não tem drible, não tem nada. É uns golzinhos de bate e rebaixo. É uns gols ridículos. Não fica nervoso. Não fica nervoso. Não querendo mandar cala a boca, enfia no cu, esse dedo. Não fica nervoso. Rapaz, rapaz. Joga com um timezinho todo encolhido, igual uma puta, pra sair no contra-ataque, seu frouxo. O cara tá jogando no contra-ataque, dá pra ver daqui, porque o time dele tá inte... Olha, não tem ninguém do time dele aqui pra frente da marca da área. Tem que primeiro aprender a jogar que nem homem, seu frouxo. Ficar todo encolhidinho, igual uma puta, não. Nossa. O cara tá bravo, velho. O cara tá bravo. Não joga nada, é ridículo. Não for a zaga empregando, não consegue fazer nada, não. Ridículo esse jogo. Ridículo. Pra ganhar mesmo. Só porque o jogo fez uma partidinha bugada, ridículo. Jogar mesmo, não joga porra nenhuma, vai ganhar sem merecer. Olha, ainda é tiro de meta, é ridículo. Esse jogo tá ridículo, partidinha bugada. Só porque o jogo não quer que eu ganhe a primeira divisão duas vezes seguido. Nossa senhora, que malandro que ele é. Conseguiu nem se mexer no jogo direito. Jogo ridículo. Tudo é fácil, tudo para. Joguinho bugado, teve sorte. Grava meu nick aí, otário. Eu quero ver se da próxima onde tu vai mandar cala a boca. Aí tu beijinho enfiar no teu cu. Eu pego. Joga nada, tu cara. Nossa. O cara tá muito bravo, velho. Joga porra nenhuma. Ganhando em cima de erro do jogo, da zaga, os bugzinhos. Joga mesmo de jogo porra nenhuma. Era pra estar sendo goleado. Vamos bater com o Vampirce, vai. Passou mal o jogo inteiro. E acabou. O cara ficou bravaço, velho. Ficou muito puto com esse jogo. Bom, a gente vai ter que ver as estatísticas, né? Porque... Já que ele falou que a gente não jogou nada, ele marcou um gol aos 45. Vamos lá para as estatísticas. Diego Costa, 8.7. Miller, 7.5. Vamos lá. Uma assistência do Vampirce. Uma do quadrado. Dois gols do Diego Costa. Um do Yaya Churé. O cara deu bastante passe também. Acertou também. Uma quantidade razoável de passe. Nós demos mais passe que ele. E vamos lá. Nove finalizações pra gente. Oito do cara. Oito finalizações corretas pra gente. Quatro do cara. 59% de posse de bola. O que mais? 88% de precisão de finalização. E 71% de precisão no passe. Não tem o que falar. O cara finalizou quatro corretas. Nós finalizamos oito. A precisão de finalização do cara foi 50%. A nossa foi 88%. Ele teve mais precisão no passe. Mas também só ficou tocando. É isso aí meu querido. Locomotivos. FC. Desculpa aí se você ficou bravo. Que eu vi o gol todo. Mas. Que você viu o primeiro. Eu também vi o restante. E galera. Ficamos dessa forma aí. Com o jogo. Com o cara que chorou bastante. Xingou bastante também. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aí. Se inscrevam no canal. Principalmente. Até o próximo episódio. Falou. Valeu. E eu fui. Fui.